Olá, boa noite, boa noite famílias, como foi o final de semana de vocês, o domingo. Também deu tempo de vocês fazerem o sábado, a água praticando, que a janeira enviou e também algumas atividades, se não deu tempo no decorrer da semana, não é isso? Estão deixando em dias, porque é necessário vocês deixarem em dias, mesmo tendo essas aulas online, para sair com crianças. Vamos hoje iniciar nossa semana com nossos livros de geografia, onde iremos estudar com geografia. Temos hoje o livro de tabuada e atividades de reforço. Vamos deixar na nossa vizinha de estudos atividades de reforço mais tabuada e vamos iniciar o assunto de hoje da nossa aula com o livro de geografia, onde vocês vão abrir na caixa 80, que corresponde à região centro-oeste, não é isso? Que plano? Muito bem, abriu. Ótimo. A região centro-oeste, ela é menos populosa e ela é formada apenas por três estados. Vamos ler todo o assunto. Prestar atenção na vegetação, no relevo, na agricultura e todos os itens que fazem parte da região centro-oeste. Ela é bastante curiosa por ter um solo diferenciado. ele tem uma cor semelhante ao roxo. Vamos prestar atenção. Vamos ler? É para ler, está certo? A região centro-oeste. A região centro-oeste possui aproximadamente 15.516.911 habitantes, segundo estimativas do IBGE. Em 2015, em 2015 foi essa estimativa do IBGE e é a menos populosa e a menos povoada do Brasil. É formada por três estados. Quais são esses estados, os quinto anos? Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E quais são as capitais? A capital de Goiás, veja nele, é Goiana. De Mato Grosso, a capital é Cuiabá. De Mato Grosso do Sul, a capital é Campo Grande. Muito bem. Temos também um mapa que vocês vão observar. E também vão observar as maneiras de cada um desses três estados, que são os estados da região centro-oeste. Império Distrito Federal, onde está localizada a capital federal, que é Brasília. Essa região é a única que faz limite com todas as demais. No relevo, podemos destacar as planícies, os planados, as depressões e as chapadas. A altitude do relevo é, em geral, baixa. Então, no relevo, podemos destacar as planícies, os planaltos, as depressões e as chapadas. E a altitude do relevo é bastante baixa. A planície do planalto é a principal entre as que existe por toda a região. A planície é a principal. Entre os planaltos, podemos destacar o planalto central, que ocupa a maior parte do território, e o planalto meridional, nos estados de Mato Grosso do Sul e de Goiás, cuja característica é o solo de terra roxa, que é feito e favorável a agricultura. Lembra que Tia Janeque falou que é um solo com a terra meia roxa, que é destacado no planalto meridional entre o Mato Grosso do Sul e Goiás, porque de características de terra roxa e dança, que é referente ao planalto meridional. Relevo, relevo da região centro-oeste, observe o relevo. E observe o relevo, ele é formado, ou planalto, depressão e planícies. Isso, observamos na legenda do nosso mapa que está falando sobre o relevo. Na paisagem da região, as chapadas são uma presença marcante, atraindo diversas pessoas que se interessam pelo ecossistema, ecoturismo, como as chapadas dos parecidos, dos veadeiros e dos guiamarãs. Veja como são as chapadas da região centro-oeste, bem diferente, como está dizendo. Para quem gosta do ecossistema, do ecoturismo, muito curiosa, A região centro-oeste é a mais interiorana do Brasil em relação ao clima. Embora a maior parte seja tropical, continental, apresentando verão chuvoso e inverno cedo, é possível identificar outras áreas com climas específicos. A norte-nordeste, que apresenta clima equatorial. A leste-sudeste, que apresenta clima tropical de altitude. E a extremo-sul, que apresenta clima subtropical. O clima da região centro-oeste é o equatorial, tropical continental, tropical de altitude e subtropical, como lemos no parágrafo anterior. Em relação à hidrografia, as principais bacias hidrográficas são, quais são? Vamos tentar prestar atenção. São a bacia amazônica, bacia platina, que subdivide na bacia do Paraná, na bacia do Uruguai, do Rio Uruguai e na bacia do Tocantins, Araguaia, formada pelos rios de mesmo nome de seus afluentes. Então, as principais bacias hidrográficas são, bacia amazônica e bacia platina. E elas subdividem-se em bacia do Rio Paraná, na bacia do Rio Uruguai, na bacia do Tocantins, Araguaia, formada pelos rios de seus afluentes. Hidrografia da região centro-oeste é a bacia amazônica, bacia platina e bacia do Tocantins, Araguaiana. São as imagens que temos no nosso livro. Na vegetação, é possível indicar a presença marcante do cerrado, ou seja, a sua vegetação, o que marca, é o cerrado. Na maioria, parte do território da região é do Pantanal, que é a vegetação típica dessa região. Além disso, podemos encontrar trechos da floresta amazônica ao norte. As principais atividades econômicas da região centro-oeste são a agricultura, a pecuária e o extractivismo. Quais são as principais atividades econômicas da região centro-oeste? Agricultura, a pecuária e o extractivismo. Muito bem! Hoje, com o crescimento populacional, principalmente na capital político-administrativa do Brasil, brasileira, a melhoria das vias e desenvolvimento do mercado consumidor, tem-se praticado a agricultura comercial, própria para a renda, na qual se plantam o arroz, o feijão, a soja, o algodão, a cana-de-açúcar, o café, o arroz, o arroz, o arroz, o trigo, o milho, a mandioca e a mamona. Na pecuária, destaca-se a criação do gado, o ovinho e o suíno, que são destinados ao porto, principalmente no estado de Goiás. As atividades extractivistas são marcantes também, já que a região é grande fornecedora de diversos minérios, como ouro, ferro, manganês, níquel, cristal e diamante. Além disso, muitas espécies vegetais são coletadas da floresta amazônica e do serrado, como o latés, as fibras e a madeira. Entretanto, é preocupante a exploração desenfreada, pois o ideal é que a extração signa as normas do desenvolvimento sustentável. O extrativismo animal é praticado, assim como a caça predatória, colocando espécies como jadarés, aves, gaças, lontras, ariranhas e peixes na lista de animais ameaçados de extinção. A cultura na região centro-oeste é resultado da mistura de culturas brasileiras. É uma mistura de culturas brasileiras. São comuns folhetos ligados à religiosidade, como a festa do Divino Espírito Santo, de Perinópolis, as festas juninas, a folia de rins, o reisado, o curuluro, as congadas das tapiocas e outros ligados às atividades econômicas, como a cavalhada e a tourada. Os pratos típicos da região geralmente são de origem indígena, como os que são feitos com mandioca, tapioca e peixe de água doce. O arroz cariteiro também é um prato típico, com grande destaque pela sua popularidade. O sacim peregrino, o curupira e a mula sem cabeça e o negrinho do pastoreiro são algumas das lendas pertencidas ao folclore brasileiro do centro-oeste. O Pantanal é uma área única em todo o planeta, devido à presença de variados ecossistemas que compõem a flora e a fauna local. Valorizando o ecoturismo na região, também merecem destaque o Parque Nacional do Chiburgo e Brasília, que são os distintos mais procurados pelos turistas. Finalizamos nossa leitura sobre a região centro-oeste. Vamos para a página 85, responder nossas atividades. O primeiro quesito diz assim. Pesquise e escreva o nome de cada estado, sua cifra e a capital ao lado das respectivas bandeiras. Temos as bandeiras do estado de Goiás, de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Vamos voltar ao início do nosso ação. Na página 80, temos todas essas três bandeiras que se referem aos três estados que fazem parte da região nordeste. Vamos responder? Primeira bandeira, temos a bandeira de Goiás. E qual é a cifra? G-O, muito bem, lembrem-se que cifra é letra de fogo. E qual é a capital? Goiã, muito bem. Qual é a próxima bandeira que temos? Mato Grosso, muito bem. Mato Grosso. Qual é a sigla? M-T, dia de janeiro, muito bem. Observe a lei da sigla. E qual é a sua capital? Cuiabá. Por fim, temos a bandeira de... Mato Grosso do Sul, muito bem. Temos a bandeira de Mato Grosso do Sul, sua sigla M-S e sua capital, Campo Grande. Muito bem. Vamos agora para a segunda questão. Vamos ler nossa segunda. Observe o mapa político da região centro-oeste e escreva com que Estado e países faz limite. Vamos observar. Temos o mapa da região centro-oeste. É o mesmo que tem no livro de vocês. Vocês vão observar o com que ele faz Estados e ele faz limite à região centro-oeste. Vamos pesquisar e vamos responder. O tempo de vocês irem lá no livro pesquisar qual é o parágrafo que a gente vai copiar e na volta iremos corrigir, tá certo? E aí, observaram o mapa de vocês? Estátua e legível é o mapa, não é isso? Vamos lá. Observe o mapa político da região centro-oeste e escreva o que Estados e Países faz limite. O mapa de vocês está bem legível na tavela. Os limites da região centro-oeste são, ao norte, os Estados do Amazonas e Pará, ao nordeste, o Estado de Tocantins, ao leste, os Estados da Bahia, de Minas Gerais e de São Paulo, ao oeste, o Estado de Rondônia e a Bolívia, ao sul-sudeste, o Estado do Paraná e ao sul-sudeste, o Paraguai. Vamos agora para a nossa pesquisa de região. Nossa pesquisa de região é uma pesquisa onde iremos fazer com a internet, coisa que vocês já estão bastante habituados, né? Devido ao que estamos vivenciando. Mas, tia Janei fez a pesquisa e trouxe para vocês. No final, iremos todos ler. Mas, se vocês também quiserem fazer a pesquisa, não tem problema. Pelo menos, vocês já vão se habituando mais e mais, cada vez mais, ao contato com a rede social para motivar nossos estudos. Mas, ainda não é isso? Vamos lá, nossa terceira questão. Vão-se informações em livros ou na internet e preencha a tabela com os dados referentes ao relevo da região centro-oeste. Temos o relevo da região centro-oeste. Lembra que são dois, que são o Planalto Central e Planalto Meridiano. Vamos pesquisar sua localização e suas características. Sobre o relevo central, sua localização, na pesquisa que tia Janei fez, diz que compreende terras de Goiás e Mato Grosso. E suas características predominam chapadas e serras. Já no Planalto Meridiano, sua localização estende-se da região sul até os estados de Mato Grosso do Sul e de Goiás. E suas características encontram-se nos solos mais perto de toda a região, a terra roxa aparece em forma de manchas no sul de Goiás e no sul do Mato Grosso do Sul. Lembra também que em nosso estudo, em nossa leitura sobre a região sul do Sul, estava falando que o Planalto Meridiano, as suas terras são meio com uma cor semelhante a rosto, arroscadas, não é isso? Então, vamos agora para a nossa quarta questão. Vocês vão ler a quarta questão e vão completar as demais alternativas com as palavras que tem no quadro. O tempo de que a gente tem que organizar o quadro é o tempo de vocês que as mulheres a quarta questão, tá certo? Quinto ano. E aí, completaram, responderam a nossa quarta questão? Vamos lá. Complete as frases utilizando as palavras do quadro. Quais são as palavras que temos no quadro? Mato Grosso, Brasília, Oceano Atlântico e Goiás. Vamos completar as frases utilizando essas palavras. Leitura A é a capital do Brasil. A capital do Brasil é Mato Grosso? É o céu no Atlântico? É Brasília? É Goiás? Qual é a capital do Brasil? Brasília. Muito bem. Na leitura A alternativa... Não esquecendo de colocar a letra maiúscula, dá certo? Então, letra A, Brasília, é a capital do Brasil. Letra B. A região centro-oeste não é banhada pelo espaço, logo, é uma região litorânea. A região centro-oeste não é banhada pelo Mato Grosso, pelo Oceano Atlântico ou por Goiás. Porque já organizamos Brasília, não foi? E também não é banhada por Brasília. Então, a região centro-oeste não é banhada pelo Oceano Atlântico. Muito bem. Então, vamos passar no Brasília, porque já sabemos que temos agora São Mato Grosso e Goiás. Os estados que pertencem à região centro-oeste são... Espaço, Mato Grosso do Sul. São Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Quais são? Mato Grosso e Goiás. Vamos agora ler? Após ter completado as palavras, vamos ler. Memorizamos. Brasília é a capital do Brasil. A região centro-oeste não é banhada pelo Oceano Atlântico. Logo, não é uma região litorânea. Os estados que pertencem à região centro-oeste são Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, além do Distrito Federal, onde está localizada a capital do Brasil, Brasília. Vamos agora para a nossa sexta questão, que diz assim, observe o mapa abaixo e pesquise a resposta. Vamos observar o mapa. Vocês têm esse mesmo mapa no livro de vocês. E diz assim, que tipo de vegetação predomina no centro-oeste? Pela legenda, temos floresta amazônica, que é essa da cor lilás. Temos o cerrado, que é o amarelo. Eu estou observando que o cerrado é a região que é a maior. Veja, pela legenda. Temos a mata atlântica, que corresponde à cor rosa. Veja como é menor. A vegetação do Pantanal, que corresponde à cor laranja azul. E campos, que é o azul. Baseado na legenda, qual é a região que predomina no centro-oeste? Qual é a maior? É o cerrado. Qual é a que predomina? Vamos agora para a nossa sétima questão. Vamos lá. Na sétima diz assim. Marque com os times as principais atividades econômicas na região centro-oeste. Vamos voltar para a página 83. Na página 83 diz assim. As principais atividades econômicas na região centro-oeste são a agricultura, pecuária e o extrativismo. São três. Temos a agricultura? Sim, está falando. Marcamos. Temos o extrativismo? Temos o extrativismo? Sim, só são três. A agricultura, pecuária e extrativismo. Temos a pecuária? Sim, o comércio? Não falamos. Não é predominante. O transporte e a indústria? Também não é predominante. Muito bem. Na oitava questão diz assim. Vamos lá. No centro-oeste é muito comum encontrarmos vaqueiros, garipeiros e boiadeiros. Pesquise informações sobre esses três tipos humanos, características da região e represente-os por meio de desenhos, em cada roche, para cada imagem. Escreva uma legenda. Temos quais são os três tipos humanos, o vaqueiro, o garipeiro e o boiadeiro. Vocês vão pesquisar informações sobre eles, vão representar essas informações sobre desenho e, para cada imagem, vocês vão fazer uma legenda, um título. Então, se não quiser colar, não tem problema, faz desenho. Eu sei que o meu quinto ano gosta muito de desenhar, então chegou o momento. Capriche nesse desenho, faça um desenho bonito como vocês são e também colorido, tá certo? Vamos, finalizamos nossa aula, vamos prestar atenção no nosso praticando, onde vocês vão continuar respondendo em casa. É necessário sim, temos que responder nossas atividades, para não deixá-las acumuladas e também saber quais são os conteúdos que estamos estudando no quinto ano. Pois, no próximo ano, estamos fazendo o sexto ano, não é? E quem quer ir para o sexto ano sem ter conhecimento com os assuntos que foram estudados no quinto ano? Então, uma maneira é, respondendo os capricanos, prestando atenção nas aulas, que de qualquer forma vocês têm que assistir, porque como é que vai ter noção sobre aquele assunto da série 1? Vamos pegar o livro de reforço na disciplina de geografia, nas páginas 185 e 186, vocês vão responder que foi hoje estudado sobre o quê? A região centro-oeste, parabéns, quinto ano. Depois, peguem o livro de tabuato e vão responder a parte 40, 42. Finalizamos nossa aula de hoje. Eu sei que vocês responderam tudo, vão fazer um desenho caprichoso e bonito, e vão se cuidar, como sabemos que é de dever, pelo que estamos vivenciando. Fiquem todos em casa, com proteção, com o Papai do Céu e se cuidando. Tchau e até amanhã.